Música Quando eu era criança, eu nem imaginava o que eu ia ser. Comecei com futebol de salão e acabei sendo um tenista profissional. Mas uma pergunta todo mundo me fazia. O que você vai ser quando crescer? Música Para mostrar um pouquinho desse sonho, eu vim até Santos, no ginásio da Vila Belmiro, conhecer, jogar um pouco de bola com duas pessoas, opa, duas crianças, Neymar e Jean. É isso, dois meninos, dois sonhos do futebol. Jean Carlos dizem que é o novo Diego. Seus números são dignos de qualquer futuro menino rei do futebol. O meu sonho é ser jogador de futebol. E o... mas em qual time você quer jogar sem profissional? É, se... no Santos ou fora do Brasil, no Barcelona ou no Real Madrid. Eu vou querer ser um jogador que não é o Robinho ou o Ronaldinho Gaúcho. O que é isso, cara, meu? Esse programa é de gente grande, meu. Esse programa aqui é de fera. Como assim? Esse cara é uma fera. Posso sentar aqui do teu lado? Pode. Pode fazer uma entrevista de outro? Pode. Ah, você sabe, né, cara. Depois da minha apresentação hoje, cara, eu não sei se é muito tarde. Você acha que é muito tarde que eu estou começando a carreira de futebol? Não. Não, né? Trinta e quatro anos, está aí, toda a idade. Não, né? Corta essa parte. É um sonho dele ser jogador de futebol, né? Então, eu acho que não tem mais coisa importante do que ele começar com essa idade que ele está começando. Ele começou com seis anos de idade, há praticamente quatro anos atrás, né? Eu acho que para quem quer e quer ser alguma coisa no futebol, tem que começar cedo, né? Falhou menino, falhou menino, iu, iu, iu. E o que dizer de Neymar da Silva, treze santos anos, o novo Robinho da Vila? Quatro, seis e meia, tomo um café. Aí, meu pai me dava até a escola. É da escola, das sete e meia, meio-dia. Aí, meio-dia, eu venho andando para cá, para a vila, almoçar. Aí, depois do almoço, eu vou treinar. Depois do treino, eu venho jantar, aí meu pai me busca e vou embora. Todo menino é um rei, eu também já fui rei. É com orgulho que a gente toma, né? Está começando ainda, tem muito o que aprender, manter sempre a humildade. Mas eu acho que isso é importante para qualquer criança, né? Estudar em primeiro lugar, para que possa ser não só um bom atleta, mas um homem de futuro. Todo menino é um rei, eu também já fui rei. Dá licença, que a fera do futebol de salão sou eu. Dá licença, que eu que vou dar entrevista agora. Pode perguntar. Comecei com oito anos de idade quando eu vim e no time, como eu tinha vindo da Argentina, eu era chamado de Mario Camps, campeão mundial lá naquela época, naquele país. E aí, no campeonato aí que a gente jogou, a gente jogou dez jogos. Eu era atacante. A gente perdeu nove, empatou um, a gente não fez nenhum gol. O único jogo que a gente empatou foi zero a zero. Você está rindo, é verdade. Você está rindo, é verdade. Depois daí, o meu técnico chegou para mim e falou, ó, velho, valeu, muito obrigado. São 500 jogadores, mas o tempo se espera. Aí eu fui embora. Vocês que estão acostumados a ver o Diffininho, vocês sabem que em todo o programa o Fernando Meligeni, ele entra em algumas roubadas. E hoje, dá uma olhada nessa garotada aqui. Eles, todos eles. E eu vou ser o marcador dele. Eu vou reviver o... Meia quadra, espera, eles vão ultrapassar meia quadra, você evita a hora deles fazerem o gol. Eu evito? É. E como evito? Então não vale agarrar. Não pode agarrar com a mão, não pode usar a mão. Não pode usar a mão. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Venha provar. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Saiba comigo. Estou falando aí que você tem chance de ser o futuro Robinho ou um excelente jogador. Você acredita nisso? Se Deus quiser sim. É? Eu acredito, eu acredito. Mas você não acha que é muita pressão assim? Já com essa idade, as pessoas já estarem falando, te colocando assim, já... É muita pressão, mas se Deus quiser eu vou chegar lá. Vai. Treina pra isso? Treina pra isso. Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Nós temos que alimentar o sonho, mas na parte boa. Não só dizendo que futebol é uma coisa mais importante no mundo. Nada disso. Sabendo separar pra eles, mostrar as dificuldades que tem, mostrar exemplos, mostrar que não é fácil atingir o objetivo. Mas a gente também não pode tirar da criança a tentativa, acho que eles têm que tentar mesmo, se é o sonho deles ser jogador, eles têm que lutar, eles têm que batalhar, mas nós temos que mostrar pra eles as dificuldades que eles têm e a importância que tem a escola. Porque caso amanhã não dê certo no futebol, eles sejam preparados pra poder exercer uma outra profissão também com muita dignidade. Uma nota de 0 a 10, futebol que você me viu jogar hoje aqui, qual é a nota que você dá? Mas seja sincera. Não, 7. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessas duas feras aqui no futebol. Depender deles ou o futuro do nosso futebol, com certeza a gente está bem servido. Obrigado, cara. Prazer. Para com esse negócio de ficar passando na bola por baixo das pernas dos mais velhos, que é ficar uma vergonha. Um caçulinha. Obrigado. Muita sorte pra vocês, tá? Obrigada. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Uh! Tchau.